Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Na verdade, aqui já são boa tarde quando eu tô começando esse vídeo, mas tem pão do bolão. Iniciando mais um videozinho pro canal, vou gravar vlog um pouquinho do meu de hoje pra vocês. Hoje é quinta-feira, agora já são duas da tarde, eu não gravei cedo, gente, porque eu levantei tarde. Fazer almoço, correria, organizar a cozinha, né? Lavar louça, limpar fogão, enfim. Por isso que eu não comecei o vídeo, mas começando agora pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like, gente, me ajuda muito, 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 muito. Se inscrever no canal se vocês ainda não foram inscritos, estamos chegando a 45 mil. 45? Eu acho que é 45 mesmo, acho que é. E me seguir também no Instagram, que é arroba KarineOliver96, tá bom? Vamos lá me seguir pra vocês me ajudar a bater 10k, tá bom? Falta mil e pouco, mas a gente finge que tá chegando. Iniciando mais um videozinho pra vocês, como eu disse, hoje é quinta-feira. Amanhã eu tô de folga do serviço, né? Então hoje eu vou aproveitar pra me dar uma limpada na minha casa. Vou passar um pano na casa toda, deixar tudo mais limpinho, pra amanhã eu não ter esse trabalho todo. Amanhã eu ficar mais tranquila e conseguir gravar mais pra vocês também, que amanhã eu quero gravar um vídeo pra vocês. Vou começar organizando a minha casa, vou começar limpando meu quarto, o quarto do Enzo lá. Pra vocês, depois eu vou trabalhar. Rotina, agora a nova rotina que vocês estão se acostumando a ver. Bora pra mais um vídeo! Tchau! 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 Se inscreva. 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 no forno. Coloquei uma aguinha também pra fazer café. E agora vou fazer um brigadeiro pra me deixar ele esfriando já e ficar bem firminho. Brigadeiro é leite condensado, margarina, toddy e depois eu jogo creme de leite que ele fica mais gostoso, sabe? Então vou fazer e lavar. As vasilhas ficou suja. Gente, meu bolinho ficou pronto. E assim, eu acho que eu nunca fiz um bolo tão bonito de cenoura na minha vida. Olha isso. Vou desenformar ele aqui. Eu fiz o chocolate também, ó. Já tá bem grossinho já. Brigadeiro, né? Pra mim jogar em cima. Gente, eu acho que eu descobri qual o segredo do bolo. De não ficar pesado e ficar fofinho. É você não colocar tanta cenoura e tipo assim, você não deixar ele molengo, sabe? Tipo assim, se você pôs muita cenoura você coloca um pouquinho mais de trigo. Não deixar ele muito mole, a massa muito mole. Vocês viram que a minha massa ficou bem firminha, né? Eu acho que é isso. Agora eu vou jogar um chocolate aqui em cima. Olha isso, gente. Vamos ver se ficou fofo. Parece que esse bolo ficou muito fofinho. Ficou, Enzo, fofinho? Não, só ficou muito grande. Ficou muito grande, né? Olha isso. Dá pra ver que ele ficou sequinho, ó. Tá bom? A prova. Perfeito. O melhor bolo que eu já fiz, gente. É isso mesmo. Não deixar a massa muito molenga, sabe? Muito aguada. Deixa ela sempre mais firminha um pouquinho. Foi bom enquanto durou. Agora é hora de tomar um banho, se arrumar e trabalhar. Sim. Vou tomar um banho, gente, pra eu poder trabalhar, tá bom? Já já volto aqui. Gente, tô aqui me arrumando. Fiz um penteadinho aqui, depois eu mostro pra vocês. Agora tô passando pra ser a base da Boca Rosa. Tem tempo que eu não uso ela. Tipo assim, eu fico me privando de usar as minhas coisas, sabe? Eu sou muito boba, né? O que eu tenho que usar? Agora eu vou espalhar a base aqui, acabar de me arrumar. Eu tomei meu banho, passei perfume, desodorante. Só fazer um reboquinho aqui na face mesmo. Tô pronta, ó. Fiz um penteadinho aqui, fiz um delineado hoje. Porque hoje eu estava assim, animada. Agora eu vou ir trabalhar, já deu a minha hora de sair aqui de casa. E quando eu voltar, eu continuo gravando pra vocês, tá bom? Ficou tão bonita esse delineado, ó. Eu fiz só do meio do olho pra fora, sabe? Pra cá. Ficou muito bonitinho. Ah, sim. Dá pra vocês verem melhor. Ó, pra vocês verem. E o penteadinho. Bem menininha hoje. Fui. Gente, tô em casa já, meus amores. Ai. Mais um dia concluído. Amanhã eu tô de... Falga, né? E agora eu vou arrumar alguma coisa pra comer. É... Eu vou fazer uma sopinha pra mim, gente, de batatinha com... Com aquele... A linguiça, sabe? O recheio da linguiça. Eu tiro a pelinha e uso o recheio da linguiça. Vou fazer uma sopinha pra mim de batatinha e um miojinho. Porque tá muito frio. Você quer, amor, sopinha também? Eu vou fazer que eu como junto com o Enzo também. O Enzo também quer. Agora tá frio. Aproveitar é doido um pouquinho também. Gente, já coloquei minha sopinha pra cozinhar. Piquei a batatinha, enfim. Coloquei pra cozinhar já. Tô começando a gripar. E... Porque eu tô pegando o vento frio, sabe? Quando tô ouvindo. É... O que que eu ia falar? Ah, e... Ainda bem que eu limpei em casa tudo hoje, gente. Que amanhã eu tô mais tranquila. Eu só dou uma organização. Mãe tá fazendo uma sopinha pra gente? Caldinho. Do jeito que você gosta? Mãe tá fazendo, meu filho. Tá no fogo. O Enzo também tá querendo, né? O Enzo ama caldo. Gente, não sei se vocês são assim, mas ele é igual eu. Eu também amo caldo. Uma sopa bem gostosa, bem temperada, sabe? Cleide é mais fã de... Ele come quando faz uma sopinha assim, um caldo, alguma coisa assim. Ele gosta também. Mas é... Ele é mais fã de comida mesmo, sabe? Do arroz. E eu e o Enzo, gente, eu gosto de comida com caldo, sabe? Eu gosto. Gente, minha comidinha tá ali fazendo. Enquanto isso, eu vou... Só falar uns negócios aqui que eu tenho que falar com vocês. Que eu vejo a necessidade de falar. É... Eu tenho evitado muito ficar falando muita coisa aqui, gente, porque a internet é um lugar que a gente fala, tipo assim, qualquer coisinha que a gente fala já vira assim, né? Enfim. Mas tem coisas que a gente tem que falar, né? Porque também eu não sou obrigada a nada. Primeira coisa. Gente, minha cidade tem Covid sim. Todas as vezes que eu tô num lugar público que eu abaixo a máscara porque eu tô sozinha, graças a Deus os casos na minha cidade caíram muito. Tá, tipo assim, muito baixos os casos aqui na minha cidade. Mas sempre quando eu tiro a máscara eu tô... É porque eu tô... Tô sozinha. Tá bom? É outra coisa. É... Às vezes vocês me veem repetindo roupa. E eu vi que surgiram alguns comentários. Poucos comentários, mas foi mais de uma vez que essa pessoa comentou. E da questão de um short meu, que eu uso muito um short meu aqui dentro de casa. Inclusive era o que eu tava hoje limpando casa. E sim, miga, eu uso muito esse short porque eu comprei e paguei com o meu dinheiro. Então eu vou usar ele. Graças a Deus aqui em casa tem uma máquina de lavar. Então eu lavo, coloco no varal, tiro e visto novamente porque é um short que eu gosto de ficar em casa. É confortável pra mim ficar em casa. E como eu comprei e paguei com o meu dinheiro, eu vou usar ele até rasgar. Se bobear, depois que rasgar eu ainda costuro pra eu continuar usando ele de tanto que eu gosto dele. Então se as roupas de algumas pessoas são descartáveis, as minhas não são. Tá bom? A minha eu uso mesmo até surrar. Porque eu paguei, então eu vou usar. Tá bom? E outra coisa, às vezes eu excluo alguns comentários. Sim, gente. Sim, eu excluo quando eu vejo um comentário que não me agrada. Até porque eu não sou obrigada a ficar lendo. Toda vez que eu entro lá no meu vídeo, eu vou ficar lendo comentários que não são legais pra mim. E eu excluo pra não ficar me fazendo mal, sabe? Que depois eu esqueço porque, tipo assim, eu tenho a minha vida exposta, mas eu também não sou obrigada a ler qualquer tipo de coisa. Coisas que as pessoas nem sabem. Qualquer coisa, sabe? Então o que não me agrada é o que eu vejo, que assim, tipo, cara, nada demais. O que eu vejo lá que eu consigo excluir, eu excluo, tá bom? E é isso. Não sou obrigada a ficar deixando lá porque não sou obrigada. Se um dia também tiver um que eu quiser deixar lá, eu pego e deixo, mas... É isso, gente. É só um negocinho que eu queria falar porque, assim, tem tanta coisa pra pessoa se preocupar. A pessoa vem... No mundo, né? A pessoa vem se preocupar com o short que eu uso várias vezes dentro de casa. É umas coisas que eu fico, tipo assim, cara, não tem condição, sabe? Eu não fico debatendo com ninguém nos comentários porque não vale a pena. Então eu prefiro apagar mesmo. E, nossa, tanta coisa no mundo o pessoal vem se preocupar com a roupa que eu uso todo dia dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Nossa! Olha o que a gente tá vivendo no mundo todo. Tem tanta coisa pra me se preocupar, tá bom? Mas é só isso. Tô acabando de fazer minha comidinha e vou pegar pra mostrar pra vocês que já dá uma bliscada ali, né, porque eu sou dessas. Tá ficando muito bom. Tá com gostinho muito bom. Tá gostoso? Tá, meu filho. Ai, gente, a sopinha que eu fiz. que delícia. Tô, assim, com muita fome. Que isso, Enzo? Tá bom? Come? Tem que soprar. Sopra? Tá bom? Come. Hum, que gostoso, mãe. Ó, gente. Vou comer agora que eu estou, assim, morrendo de fome e tá um friozinho tão gostoso pra comer uma sopinha. Gente, eu tô tão cheia. Tão cheia que você comia demais. É, eu vou tirar essa maquiagem agora do meu rosto. Vou lavar meu rosto e tirar essa maquiagem. E já vou encerrar o vídeo pra vocês porque eu vou deitar. Não é assim que eu tirar a maquiagem de limpar meu rosto, ó. Eu vou deitar. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de estar deixando o like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom, ó? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.